Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox, e hoje nós estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui em um acampamento! Isso mesmo! Na verdade, a gente vai ir para o acampamento, né, Mami? Exatamente, a gente está esperando chegar aqui um carro para a gente embarcar com essa galera! Sim, pessoal, olha o tanto de pessoa aqui esperando, né? Exatamente, eu estou muito empolgada para conhecer esse acampamento, parece que é uma experiência incrível! Sim, pessoal, eu estava falando lá que são 12 pessoas e a gente vai sobreviver, né? Tem que sobreviver ao acampamento e vai ter toda uma experiência aqui, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, pessoal! Ó, mãe, entra aí, entra aí! Será que eu vou conseguir entrar? Entra, mãe! Aê! Foi! Ai, pessoal, aqui ó! Ai, estou empolgada! Vamos lá, vamos entrando, galera, bora! Vai, galera, enche esse carro! E ó, ele só sai quando tiver um monte de pessoa, hein? Aí, agora vai ir! Bora, pessoal! Tá cheio, bora! Toca o caminhão! Tchau, galera! Uhul! Gente, que carrinho massa, né? Sim! É bem bonitinho! O que vai acontecer? Então, bora lá! Beleza, pessoal, chegamos aqui no acampamento e ele está falando assim, Bem-vindo ao acampamento! Ó, obrigada! E aí, o que tem nele para fazer? Hoje, você e seus amigos vão ter uma hora de exploração maravilhosa pela floresta! Ah, legal! Ah, legal! Ah, legal, legal! Gosto de exploração! Ah, mas eu não... Tá tudo trancado aqui, ó! Ó, não, calma, ele falou assim, É... Vá andando, né, pra você ter uma boa localização antes que escureça! Hum? Aí ele está falando assim, ó... O que você está esperando? A noite já vai começar! Ué, estou esperando porque eu não consigo passar! Ah, beleza! Liberou! Bora dar, pessoal! Olha aqui, acho que tem um poço aqui! Dá pra entrar nele? Ai, pessoal, olha só, tem um alvo aqui! Não tem nada! Ok, não tem nada aqui, pessoal! Temos um monte de árvore! Árvore? O que que tem aí, mãe? Uma caverna? É uma caverna, Ju! Nossa, mas ela está com a parede tudo quebrada! Ui? Tá, tem uma caverna ali... Tem uma caverna, ok! Tem umas pedras ali que dá pra escalar... O que mais? Sim! Ó, aqui é a caverna lá! Tem umas pedras aqui, dá pra fazer alguma coisa com ela? Tem uma casinha ali, pessoal! Que casinha sinistra é aquela? Opa! A gente tem aqui um laguinho! Aqui tem uma casinha sinistra, mãe! Beleza, tem um lago! Mami! O que? Onde você está, Ju? Te perdi! Tem uma casinha aqui, muito sinistra! Tá, vou pra aí! Aqui, ó... Pra cá eu acho que não tem mais nada! Só tinha um laguinho que não tinha nada! Acho que ela é meio torta, pessoal, não sei! Hum, estranho! Aqui nós temos a casa do acampamento! Aqui, ó, mãe, tem umas rochas! Tem uma bolsa aqui, dá pra pegar essa bolsa? Não, não dá pra pegar a bolsa! Tem aqui umas rochas, dá pra subir? Ah, dá pra subir, ó! Uh, ok! O que mais? Dá pra entrar aqui dentro? Onde? Ah, não! Não, é reto! Ah, tá! Eu também achei que era um tubo, assim, pessoal, que daí você podia entrar! Ah, essa casinha aqui que você tá falando? É, só que tipo, não dá pra fazer nada! Não tem nada lá dentro? Não, aqui tem o acampamento, beleza? Opa! Haha, eu saí! Ué! O que foi? Tem um martelo lá dentro, não dá pra pegar, será? Então, então, como é que você pega? Não, é, não dá pra pegar! Tá noitecendo, será? Gente, o que a gente tem que fazer aqui? Socorro, não tem nada pra fazer! Calma, mãe! Tá, vamos sentar, vou te contar uma história! Não, não tá escuro ainda, eu quero contar uma história de terror! Tem que acender a fogueira, mãe, vamos todo mundo sentar juntos! Ai, tá, vou ficar aqui do seu lado esperando, porque eu não sei, né, pessoal, e agora? Um ano depois... Nossa, gente, então tá, né? Pessoal, a noite tá se aproximando, mãe! Uou! Ixi! Tá, olha! Nossa, tá ficando escuro, Ju! Uou! Mas que escuridão é essa? Nossa! Escureceu tudo, eu não enxergo nada! Aê! Uou! Acendeu! Olha, sente-se, relaxe e vamos contar histórias pela fogueira! Ok! Tá, vamos contar histórias! Era uma vez um acampamento com 12 pessoas, igual este aqui! Uá! Ah! Ah! Eles estavam sentados no banquinho! Ou talvez não, né, porque tem algumas pessoas que eles estão... Esse moço que toca de frente, ele é suspeito! Tinha um moço com uma cabeça de abóbora! Um chapéu, na verdade! E mãos de lula! De lula? É, polvo, pessoal! Polvo, lula! Essa história tá ficando estranha! E... Eles ficaram todos felizes comendo marshmallow, pessoal! Uhuuu! Ah, cadê o marshmallow? Eu quero... Ah! Que isso? Corre! Meu Deus, é um bicho, Ju! Como assim? Corre, corre! Pra onde? Ai! Meu Deus do céu! Tinha aquela caverna, Ju! Ah, não é pra cá? A caverna? Tá, ali, olha! Ali, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Cai pra dentro da caverna, pessoal! Corre, corre, corre! Aquele bicho vai vir atrás da gente! Eu não sei... Gente! Eu vou ficar aqui no canto! Ah, beleza! O que que foi aquilo? Não sei, pessoal! Eu que vou saber! Como é que eu vou saber? Você, Mapa, tinha que saber o que que é aquilo! Ah, eu achei que aqui ia ser divertido! Então, o que é que... Não achei que era um acampamento assombrado! Oh, joia, volta pra cá! Vai que ele me vê, né, pessoal? Eu, hein! O que que tem essa lâmpada aqui? Ih, começou a chover! Ó, ele tá falando assim, volte para as tendas ou se esconde em algum lugar! Ah, a gente já tá escondido, eu não vou sair daqui, não! Tá bom, beleza! Vou ficar aqui, gente! Ah, as pessoas tão perdendo vida quando elas tão indo lá fora? Ah! Tão? Tão, ó! Pera aí! Olha lá, o garotinho... Verdade! Eu não vou! Ai, eu perdi um pouquinho de vida, gente! Oh, calma aí, calma aí, calma aí... Nossa, porque você viu que essa parede é tudo cortada, Ju? Acho que tem alguma coisa aqui atrás! Então, eu tô achando que... Ai, eu acho que vai cair isso aqui e aparecer um monstro! Ai, gente... Só acho! Ele vai quebrar, sim, a porta com a perna! Olha aqui, essa parede tá muito quebrada, gente, sério! Então, eu tô achando que tem alguma passagem secreta por aqui, assim... Talvez, não, não tem nada! Tá, gente, e agora, tá? Alô, chuva! Você vai ficar aí pra sempre? Só tô vendo a hora que aquele monstro vai aparecer aqui e vai matar todo mundo! Então, né? Sério? Ah... Chuva, é? Chuva, você não vai parar, não? Gente, eu acho que a chuva não para, não! Nossa, menino, não sai lá! Você tá perdendo muito vida! Mãe, mãe, mãe! O quê? Eu tô com a cara pra fora! Ah! Eu tô vendo! Ah, não! Ai, eu coloquei demais! Eu perdi um pouquinho de vida de novo! Eu não, pessoal! Ah, isso aqui é sistema segura! Ai, ai! Não, eu não vou fazer isso! Eu vou ficar só assim, ó! Olha só, pessoal! Onde aquelas pessoas foram? Que doido, gente! Essa chuva tá matando! Então, isso daí é uma chuva meio que ácida, não sei? Sim! Algo do tipo, pessoal? Exatamente! O pessoal mesmo tá anoitecendo mais? Acho que é impressão, pessoal! Não, acho que não tem como! É, como é que anoitece mais, né, do que já tá? É, deixa eu ver, aqui pra fora... Ai, ai! Eu acho, mãe, que o monstro foi embora! Eu também acho, acho que ele só quis dar um susto na gente! Ah! O sal... Mãe, mãe, o sol, ele tá subindo! Ah, sério? Que bom! Beleza! Tá, mas não tô com sair ainda, né? Ah, não, ó, tá escurecendo! Ah, tá! Entendi, entendi! Ah, mas achei que o sol tava subindo, como é que tá escurecendo? Eu acho que vai aparecer, ó! Ou não, né? Ah, ok! Ah, voltamos pra cá! Ixi! Mãe! A barraca caiu! Ah, não! O que a gente vai fazer agora? Onde é que a gente vai dormir? Nossa! Só tem uma! Foi tudo destruído por causa da chuva! Mãe, acabei de falar que só tem uma, e ele falou assim, a gente não cabe em uma só! Ixi! Ah, ele falou assim, então na próxima noite a gente vai se esconder na caverna! Ah! Próxima noite! É, pró... Eu vou ficar esperando... Ué? Ju, vem aqui! Ué? Tem umas pessoas aqui! O que é que é, Lô? É um sapo? Não! Ah, o bichinho morreu! Ah, não! Eles são caçadores? Olá, eu sou o Park Ranger Daniel! Eu acredito que um urso matou o animalzinho, né? Ah, será, gente? Ou acho que foi aquele bicho da fogueira, Ju? Nossa! Você não acha que é aquele bicho da fogueira? Eu acho! Não, eles falaram que foi um urso. Não sei... Eles acham que é um urso, mas é... Sei lá, né, gente? É só assim que eles planejam colocar essas trepes espalhadas pelo acampamento, então a gente tem que tomar um cuidado. Ai, 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 gente, esse negócio não tá me cheirando bem! É, nem pra mim. Mami, vamos ficar mais perto lá daquela caverna, né? Já que a gente vai ir pra lá mesmo? É verdade, vamos ficar lá esperando, então, pra ver o que acontece, né? Então vamos ver se alguma coisa vai acontecer, né, mamis? Exatamente! A noite está se aproximando! Gente! Já estamos aqui na caverna faz tempo, né, mami? Estou escurecendo, aham! Ixi! Calma! Tá, tô ouvindo a chuva! Ih, a chuva voltou, pessoal, tô ouvindo! Ah, a gente decidiu ficar na caverna hoje à noite, porque não tem, né, muito quarto ali na tenda. Aham! Ixi! Ó, mãe, hoje à noite é mais um dia de chuva! É, gente, nossa... É a vida, né? Nossa, todo mundo tá com pouca vida! Tá, eu que não saio daqui, mas nem pagando, gente! É nem eu, pessoal! Eu vou me esconder aqui atrás da parede! Ai, gente, eu tô achando que dá pra quebrar essa parede aqui, ó! Mas pra onde você quer ir daí, mãe? Vem lá, fugir daqui! Cadê o caminhão, ó? Né? É verdade, quero voltar pra casa! Também quero, pessoal! Eu, hein! Ixi! Tá! Tá, ok! Ixi! Ah, ó! E você percebe que você esqueceu a cesta de piquenique no acampamento! E eu com isso! Deixa ela lá! Alguém precisa ir... Ó, o garoto já foi! Nossa, gente! E voltar com a cesta! Sério isso? Ah, ou um time podia ir inteiro, ou só um garoto! Será que ele vai voltar vivo por causa dessa chuva? Porque ele foi com o mesmo tanto de vida que eu tô, pessoal, então ele não tinha levado dano! Ah, então pode ser que ele volte, vamos ver... Eu espero que ele volte, né? Ah, ele tá voltando! Ele tá voltando? Ah, ele tá voltando! Ele tá voltando sem a cesta! É, cadê a cesta? Ah, cesta? Será que eu vou pegar, mãe? Não, peraí! Ele não taca a cesta? Não! Será que eu pego? Ah, gente! É uma mãe! Vai, Ju! Vai, Ju! Ai, Ju, você vai mais! Eu não vou, pessoal, calma! Ju, você é doida! Cadê, cadê, cadê? Você eu sou de piquenique? Ju, você deve estar perdendo muito a vida! Calma, eu tô procurando a cesta, eu tô perto do lago! Olha! Pegou? A cesta, a cesta! Vai, Ju, volta rápido! Rápido, rápido, rápido! Pega, pega, pega! Ué, como é que pega? Não sei, Ju, volta, 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 senão você vai perder, já tem outra pessoa indo Volta, Ju, volta, Ju Gente Você vai morrer, você vai morrer Ju Mãe Não Mãe Não Mãe Nossa, ah, você trouxe? Eu trouxe, viu? Ué? Como planejada Ju, do céu, você vai morrer, certeza, olha a tua vida Gente Você se arriscou muito, eu ganhei um sanduíche Nham, 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 nham Nossa Eu acho que aquela menininha vai morrer que ela foi Então, ela foi pra lá e não voltou mais, gente Tadinha Mãe, quando eu fui voltar, tinha um poço, certo? Aham Aquele bicho, ele apareceu do nada Nossa Tá, beleza, gente Pera, gente A gente come esse... Aquela menininha não voltou Tadinha Ué, o menino morreu É, então, né Ó, todo mundo está com o estômago Satisfeito quando você descobre Que um dos sanduíches estava envenenado Ah O quê? Não Como assim envenenado? Ah Ué Gente Aquele menino Ah O menino morreu Infelizmente, o Frog foi eliminado Ele foi morto pela... Pelo veneno, pessoal Mas você tinha que escolher pra quem que ia o sanduíche? Não Ou ele foi aleatório Foi aleatório, gente Ah Chocada Eu só cheguei aqui e deixei o sanduíche pra todo mundo Gente do céu, choquei Ué Choquei E agora, mãe? Agora, gente Ai meu Deus do céu, eu não quero morrer Não, eu vou ser a primeira a morrer, como vocês podem ver, né Então, Ju, a tua vida está muito pouquinha É que, mãe, eu errei o caminho e eu fui... O-oh O que é isso? A gente se é trancado Mãe, aconteceu um colapso aqui dentro da caverna por causa da chuva Tô de brincadeira, gente, que isso? Tá Pá Não? Tá, a gente precisa achar um jeito de sair, tá dizendo Tá Ah, deve ser essas paredes que tá tudo quebrada já mesmo Ah, o pessoal conseguiu abrir Boa Tá, mãe, pra qual lado? Vai pra esse aí, isso Pra cá Ah Levei dano, Ju Vai pelo outro, vai pelo outro Uuuuh Boa Nossa, olha o que que tinha aqui Espinho Se você passasse, você tinha morrido na hora Provavelmente Sério, espera, deixa eu ir na frente Que se acontecer alguma coisa, eu te aviso pra você não morrer Tá Tá, como é que abre isso agora? Alô, alguém? Gente, vai, abre Eu quero ir embora Oh-oh Tem um parkour aqui Vamos fazer parkour Ah Não, gente, sério isso? Float cap, float cap, mãe Não, 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 não Não, vai Ah Sobe, 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 Ju Pessoal, todos esses anos jogando float cap, mãe Tem que servir pra alguma coisa Nossa, tá subindo muito rápido Gente, eles tão tentando matar a gente do que o teu jeito Consegui, consegui, consegui Bora, 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 bora Como é que eu tô viva ainda, mãe? Me explica Não sei Tá Ok E agora a gente tá sem saída Ai, a água tá subindo, eu quero sair daqui, socorro Gente, a menininha morreu? Ela morreu Só ficou nos três Água Água Ué, o sol está nascendo, calma O sol está nascendo, gente Ai, gente, eu tô desesperada, sério Beleza, 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 tranquilo Nossa, só nós três tamo aqui Olha a minha... Não quero nem pensar no que vai vir depois disso, gente, sério Gente, a minha vida, meu Deus Nossa, Ju Ok, tô tranquila A gente voltou pro acampamento O acampamento, essa viagem de acampamento está se tornando um desastre Concorda Ah, olha só ali, Ju, cuidado, viu Ah, essas coisas ali Ah, as traps, né É isso Ó, o monstro parece que ele só ataca à noite Ai, então, gente Ai, meu Deus do céu Ó, mami, um time de resgate vai vir amanhã de manhã Amanhã de manhã, não Então você tem que sobreviver por mais uma noite Gente, gente, foi bom te conhecer, tá Que isso? Oh, oh Ju, não pisa nisso? Ai, pisando, pisando Eu ainda sou vivo Eu ainda sou vivo Que isso? Pera Meu Deus do céu Mãe, 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 vem se... Tem pegada Banho Ah não, Ju Ih Que isso? Uma perna? É a perna daquele monstro? Será? Eu acho que é Ju, não chega perto Não chega perto Ai, gente, é só o que a mãe falou, eu quero chegar muito perto Não, Ju, vai que você é perto da sua vida Não, mas eu acho que eu pisei Você pisou, ah Ai, eu pisei Uuuh Não aconteceu nada não Tá, então Gente Gente, agora eu tenho que esperar anoitecer, é isso mesmo É, então, mãe, vamos aqui esperar, né Pessoal, a noite está se aproximando de volta, mamis Sim Foi bom te conhecer, tá bom Eu vou ficar aqui, eu tô achando que vai chover, Ju Não fica fora Ih Pera Será que vai chover? Tem grilos Não, a gente está pra fora A gente já está pra fora Ué Ué Calma Ai, gente, você erra, eu tô ficando com medo Ai, esconde, esconde Um, dois Não, eu só Ai, você está escutando O que é isso? Foi um dinossauro? Foi um dinossauro? Por que a gente não consegue vir pra cá? Pois eu não sei Pega a minha mãe Ai, mãe, o que a gente faz agora? Quer correr A gente está trancado, é sério? Todos os lados? Ah, não, está escurecendo de novo O que é? Apareceu um negócio na tela Que negócio? Ah Eu estou presa Pessoal, a mamis, ela foi capturada Apareceu o rosto do bicho na minha tela E eu estou presa numa corda, Ju Amarrada numa árvore Ai, já achei, já Que fácil Você me achou? Ai, eu vi ali a tua sombra Ai, Ju Filhinha, me salvou O meu bicho veio me comer Meu Deus do céu Beleza Volta, volta, volta pro acampamento Bora Bora, 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 bora Esse foi o resgate mais fácil que eu já fiz na minha vida Gente, gente, gente Tá, e agora? Eu estou com medo Ai, eu vou subir nesse negócio Será que a gente sobe? Ah, o menino está subindo Eu vou subir também Pessoal, só se... Ah, começou a chover Chovendo Pera, será que eu morro? Ju, você vai morrer? Ai, eu vou morrer Você vai morrer, Ju Entra na casinha Entra na casinha Nossa Cadê o garoto? Ah, garoto Ju, você está com um restinho de vida Ah, gente, é sério Essa chuva toda hora Ele quer matar a gente De todo quanto é jeito Esse bicho Pois é Nossa Ai, meu coração Gente, foi um prazer conhecer vocês Entendeu? Nossa, Ju Você não tem nada de vida Pois é Nossa, pessoal Então tá, né Vamos ver o que vai acontecer, mamis Pessoal, ele falou assim Pra gente ir pra um lugar alto O único lugar alto que tem é essa torre Corre Corre O que é? Ah, não, não Não, socorro, me salva Gente, então tudo bem Tá tudo bem, calma Calma Ah, tá subindo Ué Gente, eu quase morri Mas tá subindo, tá subindo Deixa subindo na tua cabeça Ai, meu Deus, pera Calma, calma Vamos ver Se era pra subir no negócio Será que é na árvore que tinha que subir? Ah, não dá pra subir na árvore, dá Não tem como subir na árvore, gente Ai, meu Deus Meu Deus Que que é isso aqui? Parou, parou Parou, parou, beleza Pai, agora? Como é que a gente sai daqui? Ai, meu coração Calma Não sei A gente vai ter que esperar a próxima instrução, Ju Alô, alguém em casa Gente, que susto que eu levei, meu Deus Cadê o resgate? Gente É verdade Ah A perna dele, mãe Ah, não Agora é o nosso fim Mãe Agora não tem pra onde a gente ir A gente tá preso Foi bom te conhecer, mãe Tchau, filhinha Pior que eu vou ser a primeira pessoa Ai, não Ai, não, o sol Ah, não pode com o sol Aê, bichão Uhul Ai, a gente tá falando assim Você merece isso por nos atacar, por dar veneno e nos capturar É Eu não entendo Eu só estava tentando ajudar Hã? Hã? Como assim? Ele falou isso? Todo acidente que ocorreu, eu estava Incidente, né? É, incidente Ah, ele tava... Tem um murder? Como assim? Tem um murder Toda vez que ele aparecia, ele só tava tentando salvar a gente Como assim? Quem que é o murder? Ah não, gente, peraí Eu não coloquei, eu não dei veneno pra ninguém Ah, é esse garoto que tá com a gente, Ju Como assim? Não Oh, oh Ah, veneno de rato Veneno de rato, pessoal Ah, ele é um murder Não, ele matou a gente Ai não, pessoal Não, não conseguimos Não, não acredito Até isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha